O IBGE vai ajudar o Ministério da Saúde a fazer testes do coronavírus. O Brasil tem mais de 66 mil casos da doença e 4.543 mortes. O Ministério vai contar com o apoio do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer testes e entender como a doença evolui no Brasil. Na parte de testes, a gente vai trazer o IBGE para nos ajudar a desenhar a melhor forma de realizar os testes. Isso é uma coisa importante, necessita uma metodologia sólida para que a gente consiga entender a doença no Brasil, como ela está evoluindo. Nelson Teich destacou a importância de conhecer o vírus e a doença para que as recomendações sejam mais adequadas, inclusive sobre isolamento social. E disse que cuidar das pessoas é prioridade absoluta do governo. O nosso grande foco hoje é a parte de como garantir a infraestrutura necessária para que as pessoas sejam cuidadas e tratadas. Nesse momento, realmente, cuidar das pessoas e salvar o maior número possível de vidas é a prioridade absoluta. O governo vai adotar novas condutas no combate à doença, respeitando as especificidades de cada localidade. Onde pode produzir e trabalhar com as medidas preventivas necessárias e verificadas, assim tem que ser. Onde precisa ter algum grau ainda de isolamento, algum grau ainda de distanciamento social, precisa ter também, muito especificamente para cada lugar.